Olá pessoal, hoje a gente veio no Espaço Casa para ver tudo, tudo, tudo de decoração de Natal. Gente, a loja está muito bonita, dá só uma olhadinha, tudo que tem aqui atrás, é isso aí, vem com a gente para o vídeo, já dá um like e comenta o que você mais gosta no Natal, hein? Vamos lá, estamos entrando no Espaço Casa. E essa é o Espaço Casa de Montijo, mas a gente já olhou no site, todas as lojas do Espaço Casa já estão com as decorações de Natal, então vale a pena visitar. E começando aqui, logo na entrada da loja, olha só como é que está lindo, tudo já arrumadão para o Natal. Vamos agora começar com essa árvore aqui, bem na entrada, vamos ver o preço dela, R$69,99. Mas é uma árvore já bem grande, bem cheia, é só árvore, tá gente? Não é decoração que está presa nela não. Tem essa outra aqui, que é uma árvore que parece aquelas árvores sanfonadas, sabe? R$89,99. Mas ela já tem a luzinha presa nela, e também você vai poder desmontá-la facilmente. E entrando mais um pouquinho para dentro da loja, tem essa árvore aqui imensa, que custa R$149,99. Além dela ser muito grande, ela também vem com as luzinhas. Olha, dá uma olhadinha aqui. E tem uma qualidade muito boa, gente, é bem cheia mesmo de galhos. Aqui tem uma bola, R$0,99, um ursinho, R$0,99. Tudo aqui tem o preço. Agora vamos começar mostrando mais algumas coisas de Natal. Vamos ver o preço aqui da manta. Essa manta aqui, em padronagem de Natal, R$10,99. É bem felpudinha, bem fofinha, gente. Dupla face que está escrito, né? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Tem esse Papai Noel bem grandão. R$19,99. É um tamanho bastante bom. Tem essa rena aqui também, ó. Também é bem bonitinha. R$19,99. Vamos continuando. Ó, tem três caixas aqui de presente. E todas elas acendem. Você põe pilha, fica cheio de luzinha. Está muito bonito, hein? R$5,99. Se ativar uma decoração de Natal mais para o dourado, então vai ficar lindo. R$11,99. E essa aqui, bem grande. Vamos ver o preço dela. É R$14,99. Gente, mas está lindo. Olha só. Tem um jogo desse na sala, fica muito bonito. Tem árvore decorada pela loja toda. E olha só que setor bonitinho, gente. Cheio de miodeza, cheio de coisinhas de Natal para a gente ver os preços. Vamos começar aqui, ó. Essa caixa aqui, ó. Merry Christmas, uma caixinha de metal. Uma lata, né? R$1,99. Essa aqui é um pouco maior. Vamos ver o preço. R$2,99. Mas esse bonequinho aqui dentro não vem não, tá, gente? É só a lata. Vamos ver aqui esse biscoitinho. É... Bonequinho de biscoito de gengibre, né? R$1,49. Que é mais essa árvore aqui. R$2,49. E vamos seguindo. Esses gnomoszinhos aqui. Esse aqui não tem pé, não. É mais uma cabeça mesmo. R$2,99. Continuando. Ó, o pirulito de duas cores, ó. R$1,49. O branco, o vermelho também deve ser o mesmo preço. Também tá bem bonitinho. O que é mais, ó. Essas bengalinhas pra pendurar na árvore também. R$0,89. Também tá muito legal. E a qualidade é boa, hein, gente? Ó, esse bonequinho aqui que fica com as pernas penduradas. Isso é bem tradicional também. Vamos ver o preço. R$2,99. R$1,49. Continuando. Outra casinha aqui, ó. R$1,49. Uma bolinha vermelha toda cheia de brilho. Tem branca também. R$1,29. Um monte de bonequinhos, ó. R$0,99. Bonequinho de madeira. Legal. Aqui tem a bengala. Também R$0,99. O que é mais que tem aqui, ó. O biscoitinho de gengibre, né? E é uma madeirinha boa, gente. Não é coisa fraca, não. O que é mais que a gente tem, ó. Tem um floco de neve aqui. Já é tipo uma espuma. R$1,99. R$1,99. E continuando, tem esse coração aqui. Não sei se coração é muito para o Natal, mas R$6,49. Tá bonito o enfeite. E aqui embaixo tem uma estrela, ó. R$6,99. O que é mais que a gente tem aqui nesse setor? Tem essa própria árvore aqui. Também é bem grande. R$69,99. Só que ela é como se estivesse com neve, né? Ela é verde e branca. Tá bem cheiona, bem enfeitada. Mais gnomos. Esse aqui é um corpinho inteiro. Tem os pezinhos, ó. Bem-vindo. R$4,99. Essa árvore aqui, acho que eu já mostrei. Vamos ver. Já sim. R$2,49. Aqui em cima, ó, tem essa lata. É tipo uma lata de biscoito, mas tem dois níveis. Tem esse nível aqui e tem o outro embaixo da cartola. Vamos ver o preço. Não tem preço. Gente, tem algumas coisas que ainda não tem preço, mas é porque eles estão acabando de arrumar ainda. Vamos ver o que mais tem por aqui. Ó, esse saco aqui é cheio de enfeite, ó. Um colar bem grande, cheio de coisa. R$5,99. Olha só também, ó. Várias arvorezinhas. Vamos dar uma olhadinha nos preços. Isso aqui é meio dourada. R$1,99. Aqui também, ó. Merry Christmas. R$1,99. Bastante enfeitinho. Eu acho que os preços estão bons, gente. Fala aí o que vocês estão achando dos preços. R$1,99 um enfeitezinho desse vale a pena? Não vale a pena? Olha só uma casinha de madeira também. R$1,99. Eu estou achando bastante coisa legal. Os preços estão bem legais, eu acho. Aqui o Papai Noel. Descendo na lareira. Cadê o preço? Vamos ver. Está aqui, ó. R$1,49. Esse aqui é bem engraçado. O Papai Noel descendo. Vamos seguindo. Aqui o outro Papai Noel. R$1,99. É uma madeira bem grossa, assim, gente. Para quem gosta de gatinho, também tem gatinho de Natal. Deixa eu mostrar aqui o preço para vocês. R$1,99. Mais gatinho, ó. R$1,99 também. O que mais que a gente pode ver? Isso aqui é um kit, tá, gente? Vem essa mini árvore aqui e vários enfeites. Ó, 16 peças decorativas que vem aqui dentro. Vem bola, vem enfeite, vem penduricalho. E é R$11,99. Mas é uma arvorezinha pequena. Mas já vem um kitzinho pronto. Eu achei legal. Tem essa outra árvore aqui, ó. Cheiazinha de neve. É mais simples, um pouco, eu acho. R$5,99. E aqui, ó. Várias casinhas também de Natal. R$9,99. Ela tem pilha, né? Deve ser acender as janelazinhas. Deve ficar bonito. Vamos ver o que mais. Tem essa outra aqui. É um pouquinho mais leve, ó. Essa aqui é a bateria. Já tá até com bateria. Deve acender também a janela. R$4,99. O que mais que a gente tem aqui é uma lanterna. Vamos ver se é bateria também. Já vem a bateria incluída. Tem Papai Noel e tem boneco de neve. R$4,99. E agora a gente vai mostrar um setor que é mais vermelho, gente. Vermelho com verde. Vermelho com branco. Começando aqui, ó. R$0,89 essa bolinha aqui vermelha. E em volta da bolinha parece ser um tecido. Eu vou mostrando essa aqui pra vocês, ó. Essa aqui é R$1,29. Olha aqui de perto, ó. Tem tipo uma malhazinha vermelha. Essa aqui também. É cheia de lantejolazinhas, ó. Mais um gnominho. Dessa vez com perninha pra sentar no beiral. R$4,95. Vamos ver o que mais que tem aqui. Essa flor aqui bem típica. Também pra efeito fica bem legal. Vamos ver alguma com preço. Deixa eu ver. Tá difícil de achar o preço aqui. Botaram o preço pra dentro. R$1,99. Outra bola aqui, ó. Branca com vermelho. R$0,99. Essa aqui, ó. É branca com vermelho e verde. Mas é tipo um algodãozinho em volta. R$0,99 também. Tem um coração verde. R$0,99. Olha só que estrela legal, gente. Se o tema da árvore for mais pro vermelho, é R$1,49. E tem essa aqui mais simples um pouquinho. Isso aqui é R$0,99. Esse aqui é R$0,99. Vou seguindo, ó. Mais uns bonecos de Merry Christmas. Isso aqui eu acho que é um alce. R$8,99. Ele é até bem grandinho, gente. Também é legal pra enfeitar a entrada da casa ou perto da árvore. Vamos ver o que mais. Essa caixinha aqui, ó. R$1,99, mas são duas, tá? Aqui é branca também. Branca com vermelho. Essa bolinha aqui não é vidro, é plástico. Vai ver um bonequinho de neve com uma árvore, né? Ó, R$1,29. Mais duendezinhos, gnomos, R$1,99. Isso aqui pelo tamanho eu achei caro, mas tudo bem. Seguindo. Bonequinho também é R$1,99. Vamos ver se aqui o Papai Noel... As perninhas balançam, tá vendo? R$1,49. Tem mais esse outro aqui, ó. Ajudante do Papai Noel. R$1,99. Outro boneco de neve é R$1,49. Mas esse aqui é um pouquinho mais rústico, né? Um ro-ro-ro com o Papai Noel atrás. O que mais é esse aqui também? Tem uns engraçados, né? Papai Noel esquiando. Ó, tipo um anjinho. Vamos ver quanto é que tá esse aqui. Gente, a maioria é R$1,99 ou R$1,49. Vamos dar mais uma olhadinha aqui, ó. R$1,99 também, ó. Aqui tem mais caixinha, ó. Parece ser com duas também. R$1,49. Tem uma rena aqui, ó. Toda vermelha. Cheio de brilho. R$0,99. Aqui são umas peçazinhas de madeira, né? O MDF, não sei. R$0,99. Tem bola. Tem árvore de Natal. Tudo R$0,99. Tem a botinha. R$0,99 também. Aqui é um carrinho do Papai Noel. Aqui é diferente. Vamos ver o preço. Mais barato ainda, R$0,79. Isso aqui tá super bonitinho. Aqui tem uma outra estrela, um pouquinho estranha. Vamos ver o preço. R$0,99. Opa! É toda vermelha, mas é meio estranha. E essa aqui tá bem bonitona também, ó. E é bem grandinha. R$2,99. Tem mais aqui, ó. Um pouquinho de festão, ó. O festão tá quanto? Vamos ver o preço. Olha o tamanho. É compridinho, mas não é gigante. R$0,99. Aqui é um setor mais voltado pra cor rosa, azul claro e branco. Vamos dar uma olhadinha em algumas coisas. Olha só. Uma estrela, né? Uma ponteira pra árvore. Parece de pelúcia rosa. R$3,99. Aqui é uma bola, ó. Toda rosa e branca. Cheio de brilho. R$0,99. R$0,99. O que mais? Essa aqui também, ó. Cheio de brilhinhos. R$1,79. Tem rosa e azul. O que mais que tem? Essa aqui, ó. Parece que tem uma pena dentro. R$1,49. É estranho. Vamos lá, seguindo. Ah, essa aqui tem branca também. Essa ponteirazinha de veludo. Aqui é o Papai Noel também. O tom de rosa, cinza, branco. R$4,95. Vamos seguindo. Tem esses doces aqui também, ó. É bem grandinho. R$2,99. E aí, pessoal. Tá gostando do vídeo? Deixa aí nos comentários o que vocês querem ver. Que outras lojas que vocês gostam também. Que tem coisas de Natal. Decoração de Natal. Você fala pra gente que a gente dá um pulo lá e filma pra vocês. Ó, mais bola rosa também. Deixa eu ver o preço. R$1,29. R$1,29. Vamos lá. Tem esse boneco aqui também grandinho. Vamos ver o preço dele. R$7,95. E olha só essa árvore também. Toda rosa e branca. Para as meninas que gostam, R$64,99. É bonita, gente. De perto, então, é bem bonita. Ó, mais bichinho, ó. R$2,49. Doende, ó. Com as perninhas que balançam. Tem o grande, ó. R$3,49. Ele é maior, mas o corpinho é fixo. Não balança as pernas. Tem um monte de enfeitinho. Que a gente já mostrou na outra cor, ó. R$1,99. Mas para vocês saberem que tem também rosa e azul claro. Ó, o anjinho andando de esqui. R$1,99. E vamos seguindo, ó. Essas botinhas eu não tinha visto na outra cor. R$1,99. Tem rosa, tem branco. E tem um tom aqui, acho que é cinza. Parece cinza mesmo. Tem também bastante decoração, assim, ó. Para pendurar na árvore. Vamos ver esses cininhos aqui. Quanto é que estão? R$0,79. A rena que a gente viu em vermelho, ó. R$0,99. Aqui tem um coração, ó. Branco, cheio de brilho. R$0,79. A estrela também R$0,79. Ó, uma arvorezinha de Natal. Para pendurar na árvore de Natal. É isso aí. R$0,79 também. Essa aqui também é o símbolo da neve. Esse aqui é mais gordinho, mais grossinho. R$0,79. E tem um mais fininho, um pouco maior. Mas é mais fino. Também R$0,79. Eu falei que tinha muita coisa baratinha, gente. E tem coisas bem bonitas. Aqui, ó. R$1,99. Aqui também o duendezinho andando de esquina. R$1,99. Um urso polar. R$1,49. Aqui um bonequinho azul. Um anjinho, né? Azul. R$1,99 também. Vamos ver o que mais que tem. Olha aqui. Um outro bonequinho. R$1,99. Essa plaquinha aqui de Merry Christmas. R$1,99. Está bem bonitinha também. Vamos ver aqui. Tem um festão. R$0,99. R$2 metros também. Todo branco. E agora aqui é um setor com mais peças douradas e prateadas. E branca, logicamente, né? Começando com a árvore aqui, ó. Essa árvore é R$55,95. Mas parece ser uma árvore um pouco menor. Tem para tudo que é preço, né, gente? A árvore tem que ter umas mais baratas e umas mais caras. Olha só essa bola dourada também. A gente já mostrou em outras cores. R$0,99. R$0,99. Uma estrela para a árvore. Também R$0,99. Essa aqui é diferente um pouquinho. Não tinha visto antes. É bem trabalhada. R$4,99. Tem essa aqui também. Também está bonita, ó. R$1,49. Vamos seguindo. Aqui umas bolazinhas douradas. R$0,99. R$0,99. O que mais que a gente tem por aqui para mostrar para vocês? Também tem a estrela prateada. Também tem várias bolas prateadas e douradas, ó. R$1,29. Tanto a dourada quanto a prata, né? Tem uma menor um pouquinho. R$0,99. Vamos ver o que mais, ó. O festão. Aqui tem dourado e prata. E a mesma coisa, gente. 2 metros e custa R$0,99. Aqui, ó. Tem uma casinha também que acende. Está dentro de um vidrinho, né? De um plástico. R$1,99. Com luz. Tem essa decoração aqui, ó. Tem várias cordinhas penduradas cheias de enfeite. R$4,99. Continuando. Ó, mais estrelas prateadas. Tem essa aqui de madeira, ó. Com símbolo da neve. Ó, bastante coisa que eu já mostrei também em outras cores. Ó, R$0,79. R$0,79. Esse aqui, ó. R$0,79. Olha a reina de novo. R$0,99. Mas é mais para vocês verem que tem várias cores, gente. Não tem tudo de uma cor só, não. Aqui é bem variado, tá? R$0,79. A borboleta eu não tinha mostrado. Esse aqui eu já mostrei também. R$0,79. Agora, algumas toalhas, ó. De Natal. Essa aqui também está bem bonitinha. R$12,99. Ó. R$1,50 por R$1,50. Então, a toalha é quadrada. Feita em Portugal. Essa aqui também é bonita. R$1,40 por R$1,40. É quadrada também. Vamos ver o preço. É, não tem preço. É feita em Portugal. Vamos ver a próxima. Você tem. Também não tem o preço. Gente, mas não deve ser nada muito caro. Deve ser essa mesma faixa de preço, ó. Essa aqui também, ó. R$14,99. Só que é retangular. R$1,50 por R$2. Também é bonitinha. E tem vários kits assim, ó. Tudo com tema de Natal. R$2,49. Aqui a luva. R$2,49 também. Aqui é pra botar coisa quente em cima. R$1,29. Mais paninho. R$1,99. Uma toalha, ó. Combinando com todo esse jogo. R$11,99. É quadrada. R$1,50 por R$1,50. Tem também outras cores, ó. Isso aqui é um caminho. R$3,99. Vamos ver o que mais. Tem também, ó. Isso aqui acho que é um avental. R$5,99. É um avental. O que mais que tem aqui, ó. Dourado. R$1,99. R$1,29. A luva R$2,49. E esse paninho R$2,49 também. Outro kitzinho também que eu achei, ó. R$1,99 com essa luva aqui, ó. Combinando também, ó. R$0,99. Aqui é R$2,99. E tem a toalha de mesa também, ó. Isso aqui é um caminho de mesa, na verdade. R$3,99. R$3,99. Aqui, ó. Dois guardanapos por R$2,99. Guardanapo de tecido, tá, gente? A qualidade é bem boa. E olha só como essa mesa ficou bonita. A arrumação que eles fizeram ficou muito bonita mesmo. Agora mais umas pecinhas pra você botar na sua árvore de Natal. R$0,99. Papai Noel. Tem aqui outro também, ó. Tudo nessa faixa R$0,99. Vamos ver se aqui eu já tinha mostrado, mas vamos recapitular. Aqui são tipo uns pregadores, ó. R$1,49. Tem de árvore de Natal e tem de Papai Noel. Também é R$1,49. O que mais? Aqui é uma lanterna vermelha. Tá faltando fundo, mas tem fundo, tá, gente? R$3,49. Isso aqui parece ser um saco de Natal, mas é um material um pouco mais rústico, né? R$1,99. Tá bem bonito. Esse kitzinho com quatro decorações é R$2,49. Tem casinha, tem roxinho de Papai Noel. Aqui é uma vela, ó. R$3,49. Vela LED, tá, gente? Formato de árvore de Natal. Isso aqui é um cortador de biscoito. Eu não sei certinho como é que faz, mas... É R$1,99. Achei bem legal. E aqui também é outra coisa que eu não achei o preço, gente. Mas esse aqui é bem baratinho, porque tem na loja toda bastante cores. Aqui, ó, são umas latinhas. Até pra você botar um chocolate, um biscoito, dá de presente. R$1,79. Olha que linda essa caixinha de correio do Papai Noel aqui. R$1,99. R$1,99. Tem muita coisa bonitinha, gente. Aqui tem um Papai Noel que eu não consegui achar o preço. Não tem preço. Eles ainda estão arrumando, tá, gente? Se eu souber o preço depois, eu coloco no Instagram pra vocês darem uma olhadinha. Olha só que bonitinho. É um espelho cheio de símbolo de neve. Muito bonitinho. É R$1,99. R$1,99. Tem esses copinhos também, ó. Olha que coisa linda, gente. R$1,49. Tem aqui umas velas de Papai Noel. R$1,99 que tá ali em cima escrito. E de boneco de neve também. Não tem o preço aqui, mas tá ali em cima, gente. Tá escrito em cima. É isso aí. Chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham enlouquecido com as decorações de Natal. Realmente tá muito bonita as coisas. Deixa aí nos comentários o que vocês mais gostaram. Se os preços estavam legais. E não esquece de olhar o nosso Instagram, que a gente sempre tem algumas novidades que mostra por lá, hein. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho